Galera, estamos aqui então para a quarta temporada de Midas do Ferro Velho. Na primeira temporada, a gente teve que fazer o quê? A gente teve que chegar na casa de seis dígitos, beleza? E a segunda temporada, nós precisamos chegar na casa de um milhão e ainda montar um carro totalmente do ferro velho. Na terceira temporada, nós precisávamos montar o carro mais caro do jogo. E a gente conseguiu todas as metas, se você não viu as três temporadas, vai ali no izinho que está aparecendo lá em cima e segue a gente, bacana? O negócio é o seguinte, nós se mudamos, mudamos de estado e mano, a Receita Federal levou tudo porque eu não estava declarando imposto, entende? E a gente vai ter que montar uma oficina toda do zero e ainda conseguir aí fazer, construir três carros para competição. Então, a primeira, competição de drag, a segunda, competição de rali e a terceira, competição de corrida. Será que a gente vai dar conta dessa quarta temporada? Conto muito com vocês. Temos quatro mil e eu acho que essa temporada vai bombar, beleza? Tô aqui com dois camaradas hoje aqui trabalhando comigo, assim né? A gente já vem já cortando o custo e bota dois caras para trabalhar. É, é o Hokage e o Yuri. Manda um salve aí, rapaziada. Nós estamos aqui com essa oficina nova, oficina toda zoada, temos quatro mil e temos dez caixas para a gente abrir. O que a gente abrir aqui dessas caixas, meus queridos, vai ser o início do nossa temporada, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Primeira caixa, hein? Vamos lá, tô esperando o Sousa. O Gugu Gaifei de tal. Você lembra do Jatinha? O Gugu Gaifei de tal. A primeira, vamos abrir. Vai vir o quê? Jesus. Vamos lá. Temos cinco cartinhas. Abri. Experiência. Experiência já tinha. E eu tenho um mapa de celeiro. Ótimo. O mapa de celeiro é muito bom. Vamos abrir mais uma. Vamos abrir mais uma. Mapa de celeiro é muito bom. Vamos abrir aqui. Temos ali a sucata para melhorar os carros para o Rally, né? Porque eu não vou colocar sucata e a gente está sem sucata e está com pouco dinheiro. Então a coisa está séria. Para montar carros competitivos, tá ligado? Vai dar muito ruim. Vamos lá. Beleza. Vamos abrir a oitava caixa aqui. Meu Deus. Vamos ver. O que vier, mano? Tomara que venha bastante. Uh, veio dois mil, hein? Veio dois mil. E mais uma caixa. Bacana. Galera, interrompi o vídeo para mostrar para vocês aqui a patrocinadora do Midas. E eu vou fazer 20 rodadinhas aqui no Turbo só para vocês verem como que ela está pagando. A plataforma é nova. E por conta disso, mano, se você criar novo cadastro, olha só para você ver. 1,92, se você criar um novo cadastro, o que vai acontecer? Você tem mais chances de ganhar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Falei com vocês, meus queridos. É pouco. Mas assim, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Vamos ver quanto que a gente ganhou. 48 reais. Para que eu vou jogar mais? Agora eu saco e fico as pampas. Espero você lá. Vamos que vamos. Vamos voltar para o vídeo. Vamos que vamos. Ó. Temos aqui mais dinheiro e mais XP. Bacana. Ó, chegamos. Levo 45. Rapaz, agora me respeita que eu só levo 45 com a mecânica, tá? Ó. Vamos aqui. Bônus e XP também. Beleza. Vamos lá. Bônus não. Sucata, né? Ó. Temos mais um dinheiro e temos mais uma caixa. Vamos lá. Vamos abrir mais outra. Nossa, mano. Tem mais sucata e mais XP. Vamos para o level 46. Vamos abrir a outra. Tinha que vir mais caixa, hein, mano? Estamos já com 11 mil. Isso é bom. Só que agora, gente, a gente tem que construir a oficina. A oficina não está mais boa, tá ligado? Não tem mais oficina top de linha. Tem só o puro suco do lixo. Nem tablet eu tenho, tá ligado? Não tem mais essas paradas. Então vamos lá. Escolher duas cartas. Vamos escolher mais uma aqui. Opa. Outro mapa de celeiro. E outra sucata. Bacana. Vamos lá, mano. Eu vou no 1 no 3 agora. Outra caixa. Opa. E mais sucata. Temos 13 mil, mano. Vamos que vamos. Ó. Mais um celeiro. E mais dinheiro. Ótimo. Faltam duas caixinhas. Duas caixinhas. Vamos mais uma. Pá. Mais outra caixa. E mais sucata. Beleza. 15 mil. Já fizemos 10 mil com essas caixas. Por quê, mano? Que 15 mil ali tá pouco. Porque a gente ainda tem que reconstruir a oficina. Antigamente nós tava com 4 mil. Mas a gente já tinha a oficina toda construída. Tá ligado? Então era tranquilo. Agora não. A gente mudou de cidade. Eu estava em Minas Gerais. Agora eu estou em BH. A Microsoft Customs agora tá onde? Tá em Santa Catarina. Tá ligado? Agora. Agora a Microsoft Customs tá em Santa Catarina. Não tá mais lá. Né? Então a coisa tá complicada. Ó. Mais um mapa de celeiro. E mais. E acabou, né? E acabou. Temos 5 mapas de celeiro. Eu vou adicionar todos eles já. Vou deixar eles todos adicionados. Eu tava com saudade dessa temporada, mano. Espero que vocês também. Beleza. 15 mil, mano. Primeira coisa de tudo. Vamos trabalhar em cima daqui. A gente tá sem velocidade. Mano. Ó. Isso aqui é o quê? Lava rápido. Reciclagem. Cabine de pintura. Expansão da garagem. Poxa, mano. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Personalização. A personalização. Eu tenho que pegar mais um elevador pra ir na personalização. 2 mil. 10 mil expansão, mano. Ampliar instalações da sua garagem. Permite maior desenvolvimento do espaço de trabalho. Soldadora. Porque se a gente... Ó. Vamos pegar... Vamos comprar mais as ferramentas? O que vocês acham? As ferramentas. É, compra as ferramentas primeiro. Depois aumenta a garagem, né? Primeira coisa de tudo. O tablet, ele salva vida. O tablet já adianta um pouco a gente. Adianta o serviço muito. Adianta muito o serviço. Então vamos lá. Soldadora também. Mano, a soldadora é 5 mil, velho. Mas a soldadora a gente consegue soldar, né? O carro. O carro não vai zoado, tá ligado? Vamos pegar ela também. Isso. Bacana. Carregador de bateria. Com certeza. Carregador de bateria já é um custo a menos também de bateria. O que é isso aqui? Kit de ferramenta. Adicione o Intint na sua garagem que permite tintingir os vidros dos carros. Uai, isso aqui eu não conhecia, não. Você sabia que existia isso? Não, não entrava dessa. Essa aqui pra mim é a atualização. Dinamômetro, não vou precisar pista de teste. 10 mil a pista de teste, mano. O carro vai sair daqui todo desgovernado, mano. Vocês têm noção? Como é que eu vou fazer? Fala, Bruninho. Faz o teste na rua mesmo. Vou fazer o teste na rua. Mas não tem como calibrar, mano. Vai ter como calibrar, tá ligado? Mano, 9 mil que a gente tem. Pra onde que a gente vai? Temos o galpão ferro velho. Vamos no ferro velho. Já gastei dinheiro pra ir no ferro velho também. Meu Deus do céu. E não tem como vender as peças... Tem como recuperar as peças do ferro velho, mano. E agora? Com essa garagem inicial não dá não? Hã? Com a garagem inicial não dá não? Não. Não dá não. Não dá pra recuperar peça. Nós estamos ferrados, irmão. É só peça nova. Tá ligado? Aqui eu vou ter que colocar. É, mano. A coisa ficou boa agora. 8 mil tá querendo esse Z, ó. Ó. Mas e aí? 8 mil. Não vai dar pra colocar nem pneu. Nós precisamos de um carro mais barato. Ó, porque 8 mil vai no motor só, hein? 8 mil vai só de motor. Deixa eu ver quanto tá isso aqui. 5 mil. Poxa, mas tá de V8 o Satisuma? Não, é um Scott. É um Scottinho de V8. Poxa, mano. Mas tem que ser um V8? Sacanagem, né? Vai dar pra montar só metade do carro. Vai dar pra montar metade do carro. Caceta, mano. De asa. Agora nós estamos ferrados aí, ó. Tem uma van aqui, ó. Começamos o Midas com a van. Vamos começar o Midas com a... Olha, é da polícia ainda. Aí. Deixa eu ver quanto que vale. 2 mil, é. Opa! Eu acho que vai ser ela, hein? Acho que vai ser ela. Só acho. Aí. Eu acho que vai ser ela. Meu Deus, mano. Tá zoada, hein? Hã? Olha. Não tá zoada? Tá. Deve ter participado de uma perseguição intensa ela. É. Deve ter participado de uma perseguição. Tá. Vamos esperar um pouquinho. Mas eu acho que vai ser ela. 2.500 conto. É o que nós estamos precisando. O que é isso aqui? Ixi. Ela tá com as rodinhas. Tá rebaixado. Deixa eu ver quanto que é nisso aqui. 3.000. E é um 4 cilindros. Deixa eu ver o que que é aquela van. Eu tenho que pegar com o motor mais baixo, mano. Vocês tá ligado, né? Porque. Deixa eu ver aqui o que que tem nessa van. É um V6, mano. É. Aí já complicou. É. Porque. Vai. Nossa. Tá. Calma aí. Calma aí que nós vamos achar um carro bom pra nós. Esse Civicinho. Tá legal. É um Civic. É um Honda Civic. Ó. Eu acho que de começo tá bom, hein? 3.000 conto. Hã? Nós temos 9 e pouco ali. E é um motor 4 cilindros. É mais barato. Que carro é aquele ali? É um Mustang, mano? Eu acho que é. É um Mustang. É um Mustang, velho. Nossa. Aí tá todo zoado. Tá judiado. É um 1990, mas é V8, pô. É V8. Não tem nem o que fazer. Esse Mustang eu não tinha ainda na minha coleção, não, hein? Esse é novo. Por isso que eu tô falando que foi bom a gente ter mudado, tá ligado? Porque aí agora a gente tem uns carros mais da hora. Vamos dar uma olhada, mano. E tem não tinha na outra cidade. Na outra cidade eu não tinha. Esse Mustang aqui é diferenciado. Mano, peça não compensa a gente comprar. Não compensa a gente pegar peça. Tá ligado? Deixa eu ver. Só se a peça tiver zera. Tá ligado? Não compensa a gente pegar peça. Não. Claro que não. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eu vou no Civic King. É o mais barato, tá ligado? O motor que cabe, né, no orçamento. É o motor que cabe no orçamento. Você falou tudo. É o motor que cabe no orçamento. E eu acho que a coisa vai ficar boa. Mano do céu. E tá bonito. Tá feio, não. Eu gostei das rodinhas do jeito que tá ali. Tá legal. Tá legal? Tá. Eu acho que vai ser ele, mano. Vamos pra cima dele. Vai ser ele mesmo. Não tem muito o que correr, não. 3 mil tá com comissão de compra. Ainda tem comissão ainda. A gente não tem nem desconto nenhum, mano. Pelo contrário. Antigamente a gente tinha desconto, né? Agora nem desconto a gente tem mais. Voltar na oficina. A coisa tá ficando séria, meu parceiro, nesse novo Midas 4ª temporada. Se você não assistiu a primeira, nem a segunda, nem a terceira, compensa você ir lá pra assistir. Beleza. O que a gente tem pra futricar nesse carro aqui? A máquina de solda que a gente comprou, né? Olha que bonitinho, mano. Tá bonitinho, velho. Tá legal, hein? Eu tô vendo alguma coisa nesse carro. Não tem nem lava jato, mano. Não tem nada, mano. Não tem lava jato. Não tem nada. O carro vai todo desgovernado pros outros. Nós tem só um elevador. Tá ligado? Elevador, a solda e um sonho. Não, e um sonho. Elevador, a solda e um sonho. Vamos tirar tudo aqui, mano. Caramba, o para-choque já foi. O vidro também já foi. Pelo menos a gente tem a máquina de solda, né não? Não é um negócio ruim de tudo. Vamos tacar na máquina de solda nele. Quem é tão? Já de máquina de solda. Aí. É branco? É branco. Só tá sujo o padedel ainda. Tá ligado? Aí. É branco. Mano, caceta. E as rodinhas tá bonita, viu? Caramba. Não tá? Não tem como restaurar essas rodas, hein? Nossa. Não tem como restaurar as rodas. Não tem, mano. Motor. Precisa mexer no motor. Mano, aqui é tudo novo, velho. Não vai ter pra onde correr. Ó. Vou sair desmontando aqui, mano. Espero que dê certo, tá? A gente já volta. Eu vou sair desmontando aqui. Eu vou sair desmontando aqui. Gente, eu tô com um problema sério. Eu tô desmontando o carro como se eu fosse recuperar ele inteiro. E nós temos 4.900 conto. E agora? Eu vou gastar essas... Hã? Lascou. É. Eu não tenho o que... Eu vou reparar que peça aqui, mano. Eu acabei de lembrar isso agora. Como que eu vou reparar essas peças? Não tem como reparar as peças. Comprar novo é pior ainda. Comprar novo é pior ainda. Mano. Pera aí. Agora... Agora eu vi B.O., hein? Vou ter que, mano, reformar o máximo que eu puder dele. E vender... Tá ligado? Quanto que tá valendo agora? 3.000, gente. Olha, do jeito que ele tá, ele ainda tá valendo uma grana? Ele tá com lucro em cima dele ainda. Hã? Quanto mais valor? Exatamente. Eu não tenho essa. Eu vou... Tenta adicionar alguma peça aí. Hã? Ver se aumenta o valor de lucro. É. É isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Eu vou... Vou comprar as peças novas aqui pra ele. Pera aí. Pera aí. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vou comprar as peças novas pra ele. Apesar que tem que ser aqui. Vou comprar a porta. Vou comprar... Vou comprar o para-choque. O para-choque traseiro. Eu deixei ele bonitinho pro pessoal. Tá ligado? Porque não tem como eu fazer muita coisa. Capu? O que que tem capu? Não tô ligado. Não, ele tá sem. Tá sem? Tá sem. Tá sem capu. Poxa. Tá, comprou o capu. Assim. É meio que um pedaço do que nós pode fazer por ele. Essa porta eu não comprei. A gente vai ter que começar, mano. Nos tranque e barranco. Até a gente chegar onde é que a gente quer os três carros de pista. Quer dizer. Um carro de pista. Um carro de rali. E um carro de... De arrancada. De arrancada. Exatamente. Um carro de... Aí o cabo... Ou ele tava com o outro mais bonitinho, ó. Ele tava com o mais bonitinho. Eu vou ter que tirar. Pelo menos o daqui é novo, né? Deixa eu ver quanto que ele já tá valendo. Tô tomando prejuízo. Eu tô tomando prejuízo. Meu Deus, mano. Mano, vou montar essas peças de volta aqui. Não tem muito o que fazer. Nossa. Eu tô ferradaço, mano. Tá. Eu vou montar o que dá aqui. Vou montar. Tem 2.898. Eu vou tentar refazer aqui, ó. Nossa. E vamos ver o que dá pra fazer. O para-choque não vai rolar. O frame. Só o frame é 500 conto. Esse aqui eu preciso de 2. Tô ferrado, meu parceiro. Vou mexer pelo menos que a suspensão dá frente aqui, tá ligado? Deixar um pouco melhorzinha. Pra quem pegar já trabalhar em cima. A coisa vai ficar... O novo dono vai ter que enralar pra terminar esse carro. Vai. O novo dono, ele tem que se virar nos 30 aí, meu parceiro. Ele vai ter que se virar. Vai que eu vou fazendo aí só o básico, até um de 10 e... É. Sabe o que seria interessante, mano? Se o pessoal pudesse adicionar no Carmecânico? Que? Um leilão, tá ligado? Onde você puder leiloasse o carro, sabe? Você leiloar o carro. Ah, esse é o maior. Seria legal. É, ao invés de você vender pra um dinheiro definido, você também tem opção de, sei lá, numa quinta-feira no leilão. Entendeu? Vai ser legal. Eu nunca parei pra pensar que tem leilão pra você comprar, mas você não pode vender, né? Não pode vender, né? Foi legal. Eu sou muito zano, né? É. Aí. Beleza. Vou ter que colocar isso aqui de volta. Não tem muito... Eu tenho 1.300 reais ali, meu parceiro. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Nós estamos fazendo o possível aqui pra fazer acontecer. Pelo menos as buchinhas, hein? Pelo menos as buchinhas, né, mano? Olha as buchinhas. Já que a gente colocou o trem novo, pô, a buchinha. A gente tinha que pegar um carro funcionando, mano. Num leilão baratinho, tá ligado? Sei lá. O que vocês acham? Boa ideia. Só que vai ser difícil. Vai. Isso sim. Não tem dinheiro pra competir com os caras. Pois é. É difícil, mano. É, mano. Essa quarta temporada vai ser sinistra. Quando puder reformar as peças aí que vai dar pra dar um... Um gai. É. Eu vou tentar deixar do jeito, do melhor jeito possível aqui. Pelo menos o cubo já tá novo. O cara vai ter um servicinho a mais pra fazer? Vai. Eu também dei mole, mano. A gente já pegou direto um carro pra nós, tá ligado? A gente tinha que... Sei lá. Arrumar um jeito de arrumar um carro de um cara. Vender as peças do carro do cara. Caramba, hein? Eu acho que eu vou... Oh, vocês lembram? Foi você que falou agora, né? Que eu tive que vender um capu, mano. Numa temporada aí. Tá ligado? Não sei, mano. O que a gente vai fazer? Agora parece que ficou mais difícil. Entendeu? Tá mais difícil a coisa pra mim aqui. Não tá legal. Tá, pera aí. Deixa eu colocar aqui a bucha. Vou botar essa bucha aqui mesmo. Vou botar a bucha meia boca. É, meu Deus. Se desse pra vender esse ônibus aí do lado, por um dinheiro bom. Não é, mano. Mano, só no ferro velho eles vão dar um dinheiro, mano. Aí. Tá. No ferro velho eles compram por peso. Não é lado alto. É, mano. Isso que eu tô falando. No ferro velho já dava uma grana. Vou ter que colocar tudo de novo, mano. Bem mole, hein? Será que já tá dando lucro já? Ah, já tá dando lucro. Com certeza. Vou acabar aqui pra ver qual que vai ser o lucro. Só de eu ter feito a solda já lucrou um pouco lá. O carro já tá, pô. Do jeito que a gente pegou, do jeito que a gente vai mandar. Aí. Vou tacar ali a rodinha de volta. E a rodinha dele tá bonita, essa rodinha, mano. Fiz, não ficou? Fiz, não ficou? Fiz, não ficou. Fiz, não ficou. Eu precisava só ter dado nela reformada. Mas parece que o povo não quer. Ah, mano. Pelo menos na parte da frente tá um pouquinho melhor. É vender do jeito que tá, meu parceiro. Dá uma incrementada e vende. Dá uma incrementada e vende. Até a gente montar um carro inteiro. Eu não... Tá aí. Aí. Deixa eu ver aqui a frente. Aí por que que... Ah, tá. Por causa da beleta. Aí. Vou colocar aqui de volta. O carro vai tá rodando. As rodas. Quer o motor, não? É. O motor, não ia falar isso. As rodas vai tá rodando. Motor, não. O motor não vai nem ligar. Falta coisa nesse carro, mano. O motor vai ser a escolha do próximo dono. É, o motor vai ser a escolha do próximo dono. Mano. Pera aí. Vou colocar ele ali fora. Tá com roda. Vou colocar aqui pelo menos a parte que dá pra colocar, mano. Quanto que eu vou pagar na porta dessa? 400ão. Nossa. Acho que não dá pra botar nenhum banco, né? Dá pra botar nem os vidros. 8 mil. Tomou prejuízo aqui, velho. Ou não? Você comprou o carro por quanto? Foi por... Valor das peças. 5.400. Ó. 5.422. Valor da carroceria. 3.266. Então, era pra tá quanto aqui? 8.800. Mano. Ficou elas por elas, velho. É. Agora que você falou. Realmente. É. E tem um bônus de condição de 140. Não sei onde eu ia estar vendo essa condição boa aí. É. A condição de alguma coisa que a gente fez. O que que eu vou fazer? Eu vou vender, mano. Vou vender por 8 mil. Voltamos com 9 mil e pouco. Deixa eu ver o que que tem. Ah, mano. E tem peça pra vender ainda. Eu vou vender tudo. Aí. Tirando isso aí, ó. Aí. Tava com 10 mil? Não tava. Tava com 9, né? Era. Então, temos lucro. Pouco, mas temos. Penso com vocês o seguinte. Tô pensando seriamente em pegar um orçamento, mano. O que que vocês acham que eu faço? É, mas não pode ser muito extrapolar, hein? Senão os juros vai vir. Eu tô ferrado. Ó, tem um cara com a picapezona. Repara os ruídos, batidas, suspensão. O que que vocês acham? Eu pego um carro no próximo episódio. Ó, só uma taica. O carro não dá partida. Isso eu consigo resolver. É, isso é fácil. É só comprar um motor de arranque ou um fusível que deve estar queimado. Não tem motor de arranque, né? O carro é elétrico. É. Fudeu. Fudeu, fudeu. Sei não, sei não, sei não o que eu vou fazer. Deixa aí nos comentários, mano. O que que a gente vai fazer nessa temporada. Espero muito que vocês estejam gostando. O bagulho vai ficar sério. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. E lembrando que o link do patrocinador tá aí na plataforma embaixo aí. Dá uma moral pra gente. Valeu. Tchau. Tchau.